As correntes descritas transformaram-se num património inestimável. Eu costumo dizer que nós podemos simplesmente envelhecer ou podemos amadurecer. E para amadurecermos precisamos destes elementos intensificadores do pensamento, da vida. As correntes são isso, são essa... Trazem a todos e divulgam perante todos o pensamento, o debate, a conversa, o encontro, nós não podemos mais perder isto. E muito pelo contrário, eu julgo que temos de o potenciar. Acredito muito num futuro onde as pessoas cada vez mais se encontrem para dialogar, onde os diálogos sejam livres, onde o pensamento seja livre e onde efetivamente o tempo passe como um caminho para a maturidade. Eu devo dizer que este é o 20º evento. Eu assisti a quase metade enquanto espectador e a outra metade às vezes como espectador e outras vezes como participante. E é curioso notar que o crescimento do público, como estas salas vão ficando cada vez mais cheias, como se desdobra o público ao mesmo tempo que podemos encher o garrete, temos outras salas funcionando, coincidindo e o público não falta para mais e mais eventos. E é muito gratificante perceber que não vêm só, por exemplo, as escolas, não vêm só os professores, são muitos professores os que atendem às correntes, mas também esse público um pouco mais, eu diria, inclassificável, que nós não sabemos muito bem quem é e que aproveita esta oportunidade, desta concentração para este esplendor, deste encontro. E é muito bonito ver as pessoas mais novas, às vezes até alguns alunos de liceu que me vêm falar, alguns até fazendo já trabalhos, pedindo pequenas entrevistas para afunilarem alguns conceitos para qualquer coisa que vão fazer na aula de português. E é muito bonito isso, esta intervenção. E desde logo é preciso ver que as correntes, elas têm de facto tanto público, a plateia das correntes é tão gigante que muita dessa plateia não precisa nem de vir ao garrete, porque os escritores vão ao seu encontro, desde logo nas escolas, por exemplo, no Dianabar. E por isso é de facto uma coisa, uma conversa, eu dizia, uma conversa tentacular, que dessa forma agigantada vai cumprindo uma função que me parece profundamente democrática, que é de levar o pensamento, de levar as ideias a toda a gente. Então, vamos lá.